Aí, agora sim Será que tem alguém nessa torre? Não né? Não, acho que não, não vi ninguém não, tô de frente pra ela Tá Se tiver ele tá deitado lá em cima, marcando Caraca, quase matou o cara do carro minando Quem? Do rambi? Tu tá subindo pra onde aí, Tom? Ah, eu supei lá em cima e tinha um skater aqui Eu tô vendo você Então, pô Tá me vendo não? Você tá na antena? Tá me vendo? Não, na moitinha na frente aí, gravado pra aí Não, não vi Aqui ó Vem cá Vai subir lá na antena? Talvez Quero lá, João Vai subir na antena ou não? Se for, sub e abre pra nós entrar Ah, sei que sabe, velho Aqui sem entrar não é fim Ó, eu vou subir Vamos entrar, a gente tem que buscar ele Até agora não apareceu ninguém, mano Não, você tem que ficar lá, lá embaixo É isso que eu tô falando Ou você fica lá embaixo ou eu fico Quer? Quer ir abrir lá em cima então? Hum, como é que abre lá? Vai lá em cima, no último andar vai ter um painelzinho lá Você pega o cartão e bota os ar Aí ele vai abrir a porta lá dentro Aí eu vou entrar e quando você chegar perto você fala Abre aí eu abro Que ele abre e fecha rapidão Tropa o cartão Sai no chão Foi com a arma na mão que eu não sei Pegou? Calma É lá no topão ou nessa sala aqui de baixo? É lá no topo, no topo Lá no topo, o que mandava? Ah tá, no negócio de cartão Tá, pode colocar pra usar? Pode Coloquei Já apertei Pode vim Pode vim, pode descer Tô descendo Tá fechando? Oi? O trem fechou? É, abre essa primeira porta aí Entrou? Entra aí Ae A porta tem que fechar só assim ó Fecha Essa porra aqui é uma pedra ou uma mina? Uma pedra Ligar o Night Vision já né? Eu não tenho Night Vision então eu vou no... Improviso 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 Fica queijando que porra é essa? Tá porra, mas também aí me cega Caraca, que isso? Do nada ficou claro? Ficou todo Night Vision Vai um pouquinho na frente aí O Renato cegando todo mundo no meio da play Caralho Caralho, tô vendo nada velho Ah, não sei descartar eu que não vou ver velho Não é, venha, venha, pode vim Só é não colar muito em mim Tá, eu tô gravando também Você desceu tudo? É, pode descer a escada tudo aí Se a gente vai aqui direto Toma aqui direto É o rescate, tô soltado Já pensou? Calma, calma, calma Fica um pouco afastado Fica um pouco afastado Fica um pouco afastado Senão eu não enxergo Vai um pouco pra trás Vai um pouco pra trás Vai um pouco pra trás Pode sair Vamos dar uma olhada se os caras não estão aqui dentro logo Vamos lutear essas partes aqui ó Que tem munição Vamos olhar se tem munição aqui Se não tiver os caras já levaram tudo Eles tão deslogaram aqui dentro Tem que pegar um lado e o outro Senão não dá certo mais um lado só não Na real eu acho que eles já Peguei feito Eles já lutei o cipá Aqui eu não achei nada É em cima, tá subindo em cima das coisas? Não Tem que subir? Tem que subir em cima das coisas É, as munições ficam em cima Aí que tá, não tem stamina não Vai Olha no tiara já Ó tem uma mira aqui ó É É Na turta eu levo Tem nada aí não Lutearam todas as munições Aqui então tem aquela summa que tinha antes? Não Não Aquilo é mod Ó uma M79 Não Nossa Mumi não é monte não Porra Vamos, vamos, vamos descer Bora que é descer Tem uma M79 ali mas eu não consigo pegar não É não Tá Pode ser queira por queira Espera no Fabricio subir eu acho Espera no Fabricio subir eu acho Espera no Fabricio subir eu acho Espera no Fabricio subir na Copa do Mundo Ó Fabricio Eu Fiquei muito arriscada Pra falar seria bom tu logar pra ver se tu sinto alguma coisa Então ele deveria logar mesmo Se ele escutar alguma coisa Se ele escutar alguma coisa A gente já foi preparado Vocês já estão no registro ou não? Estamos chegando Tô logando É que eu to deixando o Ai provavelmente os cara deve ter deslogado já Tá ó Estamos aqui no registro Deslogou ou rasgou Vai mais pra trás vai pra trás Tom Aqui tá bom? Isso Doada de mosca Mas tava alguém aqui Uns cara deve ter morrido a Calma 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 Puxa isso pra trás Tom Melhorou? Melhorou Tô loguei Tô rushando Posso descer um pouco? Nada na escala Calma Deixa eu terminar de olhar a escala Tá olha aí Tem tem mosca Nada Pode vir Fechar aqui Os cara morreram aqui apagados Tem um corpo aqui Tem um corpo Caralho Como isso? Deixa eu desligar mesmo Ah eles também Eles tava com flare também velho Eles contei o loot viu Eles contei o loot Ou o amigo dele deslogou mano Ah pode ser Pode ser Quanto cara? Só um? Só um Um cara só Então deve ter morrido Ele tá sem mochila e sem camisa Ele teve que trocar o loot Amigo deve ter pegado Provável Tu que abriu aí? Foi 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 Vou abaixar o registro aqui Você consegue vir aqui Tom? Me trazer uma pilha? Mas aqui onde? Ele tá com flare Eu Ah Eu tô no segundo piso aqui onde que encontro os coletes tá? Não Mas eu vou tentar descer Vai com flare mesmo Tom Vai com flare eu fico marcando aqui Mas eu não Eu não lembro como é que Como é que anda aqui não Não tem Não tem o que fazer não Só é descer aqui entrar no tune ali e subir a escada Ah tá Posso descer então? Vai a vontade Eu fico marcando aqui Deixa eu pular se você coloca a fé Mas pode pular dentro da água Agora se tiver água ainda né? Tem água mas você não foi arriscar não Descer a escada O flare não foi molhado Olha o corpo desse cara aqui Não Acho que não dá nada não Esse flare aí aquele vermelho É Quando você entrar na água ele vai apagar tá? Apaga? Tá eu tô esperando na água o negócio aqui E agora? Eu tenho lanterna Eu tenho lanterna Ah mas ele tem nativismo lá embaixo também que passa Mas ele tem o suporte? É bom É Tem Tem o capacete Ah então beleza Esse flare é do cara que tá aí? Do corpo do cara hein? Não é o meu Esse flare é o meu Entra no túnel já Tem mais nada não ele eu acho Calma aí calma Porque eu não consigo ter visão de nada aqui em cima com o flare aí ainda Tá Olha o túnel aí na tua frente Sim 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 só Deixa de lutar com o cara pelado Tom Deixa de lutar com o cara pelado Tom Olha o cara véi Que isso Tom É na escada do meio certo? Isso sim Ah véi o Tom me bugou véi que esse flare véi Tá embaçado a vista agora Da night music Ah mas não fui eu não Disse liga liga Dropa ele no chão e pega de novo Já fiz isso Tô droppando agora e vou pegar pra ver Ah então reiniciou Achei o que? E esse carinha que tá aí tão aqui? É É É É É É É Ah véi eu vou ter que reiniciar mesmo Tô enxergando nada pro go on the night music Tem presentinho pra você Tá no chão meu querido Rapaz você merece de um beijo Você consegue levar esse capacete que eu dropei aqui ó? Pera aí Tirar o meu aqui primeiro Nossa eu fiquei cego É mano Dropa logo a merda do night music pra ele que eu não quero andar cego o caminho todo não Olha o cara véi Mas aqui só tem capacete velho eu não tenho night music aí não Não eu tô quase... O night music tá com ele pô Carma Ah então eu dropei meu patrão Ei se liga com os cara pra tá aí viu Eu mei já rapaz Cadê os night fichas? Tá comigo é só pra levar o capacete Ah Se passa eu não vou conseguir levar um Não de boa É um capacete eu não vou levar Não tem Bora pra onde que nós estamos agora Quer subir lá pra ver se spawn... É os cara não deve ter pegado não Vamos ver se tem um colete preto ou um verde sei lá Como é que ele com o night fichas mesmo? Segura o L Ah mano tá bugado ainda essa porra É bugou esse flare dele e bugou tudo O teu também tá? É o meu também Pode ver olha os cara véi Agora fudeu é pra ver ele enxergar o cara que logar aqui viu Esse cara não loguei Vai do satanai Você deslogou e logou? Desloguei e loguei hein É uma merda Nossa tô cego não tô vendo nada Olha os cara véi É o flare pô É o potato flare eu falo pra vocês Quer que apagar ele pra desbugar Ah tu olhou a dog tag do cara que tava morto? Não Não É foda Tom Ah foda não se isso não falou pra mim olhar Eu tava lá olhando luteando lá Você falou pra mim parar Você tava luteando safado É troquei a divisão noturna pra ver se desbugar nada É troquei a divisão noturna pra ver se desbugar não É troquei a divisão noturna pra ver se desbugar nada Ó se aqui eu posso ligar a próxima aqui véi Comigo não tem isso não Oi Vai ter mais um flare aqui É sem dinheiro hein Porque se não Tá vendo alguma coisa eu não to não Então cara eu também não Cadê o flare é o que tem cara que eu sei seu olho tá feio um pretão velho sabe que eu tô achando que aconteceu em colete aqui ó tem pretão não não que esse colete foi esse que trocou na que dá uma luz que dropado os cara pegaram já que ela esteja por aí viu eu tô com o fler na mão fica suave eu tô com o fler nele ele se pega o fogo e eu tô correndo eu tô achando que acho que aconteceu achando que um foi descer aí quebrou a perna aí a água subiu e morreu afogado e aí eu acho que ó tem que pegar o achista pra hora do rádio rapaz tô com uma azeite tá com o cara aí eu amantei tem que olhar a dog tag desse cara aí viu um dia rapaz ruim é para voltar lá e nós sai pronto por aqui mesmo voltando lá é voltando eu posso baixar a água não não faz seguinte eu acho que o cara não conseguiu subir na terceira parte o minato onde que fica algo que a água tá subindo eu acho não tô enxergando nada também cadê o fler não tá se a não tá se dizer não o fler tem parte aqui não homem tá na água eu acho que ela apagou ele rapaz bugou foi tudo a minha visão peraí eu vou ter perdido essa parte de espaço sei lá eu não tinha nada aqui é só mesmo para gravar se aconteceu com a coisa é por aqui né vai na frente aí que se você morreu eu volto para trás você passou por aqui é impossível morrer um corpo aqui aí é o cara os esqueletos ver o nome dele a dog tag era mosquito bom que mosquito a mosquita bora subir gente ó tem 23 bala de ponto 45 aqui ninguém anima não beleza tiver 919 eu quero que eu tô subindo meu querido cadê o carinho velho eu quero saber que ele vai ele tava parado no meio da escada pra desmontar o baiano fala comigo baiano tá por onde? qual que é tu mina? bora no esconderijo esconderijo esses itens mas espera aí aqui eu vou jogar pra tudo não dei mais Juliette você já tá de colete verde? eu queria era o preto que o baiano roubou bora 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 qual que é a cor da sua blusa minato? qual que é a cor da sua blusa? verde me dá ela aí o verde tava impecável e o outro tava danificado preto é por aqui mesmo que sope né olha o zagueiro que era do baiano pega a minha blusa preta bora demais vou pegar as coisas da minha tu pegou a minha com tudo peguei pelota bora 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 que cê vai subir ali O pente que tá na águia, ela tá danificada, é muito danificada. Ah, o cara cagando aí. Ó, vocês me pegam de calça na mão, foi mal aí. Calça riada cagando. Bora, puxa aí vocês. É mulherzinha? Rapaz. Cadê? Vamos sair pela entrada lá pra vocês verem, ó. Pela entrada? Você não quer ver não, de que tem o bagulho? É perigoso demais, mano. Nossa, o barato. Puxa o ponte aí, fi. Tão no tropicando a lante-mane aí, que tá aí em cima. Tem que tá buscando. Que jogador. Olha os caras. Caraca, que PVP eu perdi ali dentro, hein. Então, velho. Last night. Nossa, meu Deus. Tipo, não faz muito sentido o cara tomar água pra morrer não, velho. Acho que não foi ele que tava tomando água. Nem vi a posição das pernas dele. E pela posição das pernas dá pra saber se ele caiu. Não entrou não, é. Se você não luteu os dormitórios assim, não? Ai, vagabora. Oi? Se você não luteu os dormitórios que a gente tem, não? Ou eu tô com o fomentino contra os... Não, luteu já, pa. Ah. Não tinha nada. Eu tô no bunker desde ontem. Preso. Sufocado. Sem o calor humano? Exatamente. Caraca, velho. Tem a sua personagem do meu lado. Quem espirrou? Não. Ninguém. Eu tô doente, mas eu acho que eu não espirrei, não. Que eu mesmo não escutei. Primeiro eu tinha escutado... Eu tinha escutado primeiro alguém prendendo respiração. Não, não, não. Eu escutei agora um espirro. Pode ter cara em cima. Lá na saída. Eu tenho flash aqui, quer que eu taco? Tem não, tem não. Pode ligar no ativismo. Pode ter meu boneco aqui. Vai tá de noite. Vai tá de noite. Vai tá de noite. Liga. Vou abrir a porta, hein. Liga. Calma. Vai. Tá claro ainda, pô. Tá claro ainda. Mas tá anoitecendo. Nada. Abra a porta. Quem vai ser o primeiro a sair? Um, dois, três e fui. Eu tô sem estamina. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui que eu tava aqui. Aqui já? No celeirinho, ó. O SPS tinha caído um pouco, mas acho que já tá normal. Não tem nada na casa. Eu tô tinha caído de TMR, tá? Fechar isso aqui. Caraca, o cara fez coladinho, velho. O cara fez uma puta sacanagem. Ahn... Deve ser cutlock. Torcer pra... É, ali é cutlock. A menos que o cara esteja dentro deslogado. Uuuuh. Caraca, velho. Tipo, o combo foi... Fatal, velho. Tá meio lagado. Atira um pouco aqui na frente. Atirar um pouco aqui na frente. Cateado. Posso tirar o supressor que eu tô só com o kit. Caraca. Eu trouxe pouca coisa. Nossa, isso é o suficiente. Entendi. Cateado aqui. Ah, tá. Fechar o portão. Ah, tá. Fechar o portão. Tá. Será que não tá pixel? Ih, rapaz. Ele também não tá, não. Hehehe. Eu vou tropar mesmo. Tem que tá tropado. Tá. Então eu corto ele. Quatro, cinco... Seis... Tomara que eu não tome conexão estável, senão eu vou morrer. Sete. Ai, meteus corre. Uai, geralmente que eu era, ia ser uma explos... Uuuuh. Uma explosão maior. Não. Cadê? Eu tinha visto pixel aqui. Abre isso aqui. Aí. Acabou. Vou carregar o garote 75. Vou colocar o maior mesmo. Abreu. Eu tenho essa mania de... Não abrir o portão. Comida... Essa mui... Ou... Ingesta. Tenho palo, então eu não vou carregar. Please, eu não quero. Arruinei alguma caixa. Cara, tem muita coisa. Tem nada no armário. Tá. Caraca, olha isso, velho. Uma bengala de natal. Pente de AK. O petra de amolá. Tá. Munição. Mais comida. O pão que eu não vim com comida, então tá certo. O pão que eu não vim com comida. Opa, NPQ. SKS. Opa. Qual que tava arruinado? Qual que tá isso? Hum... Cara, não tem muita coisa não, mas... Tá bom, né? Leva essas balas. Ah... Já que não tem nada de mais... Ah... Leva essa casinha. O que mais? Isso aqui pra fazer uma trap. Pedra de amolá. Tá bom. Não rendeu muito não, mas tá ótimo. Pelo menos tinha loot. Aqui é perto de teaser. Teaser pra lá, velho. Pega essa moitinha aqui, aplicar uma epinefrina e meter o pé. Achei que ia ter mais loot, sinceramente. Por ser perto do titiço, de mesquino. Tá, é louco. Lutezinho até... Mais ou menos, vai. Lucramos as palhares que nós cascamos. E não cascamos o explosivo, né? Então é GG. Eu fui pra... Severocrate. Onde que tá meu esconderijo. E vou... Quarto do meu loot lá. GG.